Música Eu sou o meu Brunegra, tamo junto na ação Bom galera, parceria firme aí com a Flágeral TV Flágeral TV que é a voz da nação, entendeu? Sempre trazendo informações aí pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Cleito Ou pra quem me conhece, muito prazer ou satisfação Mas pra quem não me conhece, meu nome é Cleito Do canal Cleito Assuntos de Flamengo Pra quem quiser me acompanhar no meu canal Pra quem quiser me acompanhar no canal O link vai tá aí na descrição, tá bom? Vai lá, não demora nada Se inscreva no meu canal e é isso aí, tá bom? Bom galera, vou trazer aqui a análise da partida de ontem O Flamengo ontem não fez um jogo assim tão bem Mas fez um jogo razoável, um jogo digno também de Flamengo Muitas das vezes, né? Porque o Flamengo ontem, além de tudo Mesmo coletivamente não estando muito bem Jogou com raça, por isso que eu disse que é digno de Flamengo Jogou com raça os 90 minutos, se dedicou até o final E felizmente não conseguimos fazer o gol Quase tomamos o gol Se não for sofrido não é Flamengo Mas o time me agradou Mesmo assim me agradou, entendeu? Mas coletivamente não tava tão bem, entendeu? O Giovano muito mal na partida Eu gosto muito do Giovano Eu acho que ele ainda pode render Entendeu? Mas tava muito mal na partida Vinícius Júnior também errando muitos passes Afoito, às vezes afobado, entendeu? Também fominha de vez em quando, entendeu? Mas ainda é um garoto jovem Ainda vai ser muito lapidado, entendeu? Mas ontem não fez uma partida muito boa Lucas Paquetá no primeiro tempo Jogou bem, no segundo eu acho que sentiu desgaste Até porque o Lucas Paquetá Vem se entregando muito nas partidas, né? Se a gente olhar as três últimas partidas Contra o Ceará Contra o... Mas quem, cara? Ceará Contra o América Mineiro também Qual foi a última partida que o Flamengo jogou? Contra o Internacional Então o Paquetá se entregando muito, né? Então a própria Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli Quer dizer Então contou desgaste físico bastante aí pro Paquetá Então no segundo tempo ele já não tava rendendo tanto assim Né? Mas jogou bem Jogou bem Fez um futebol razoável ontem o Paquetá, né? Guerreiro entrando muito bem no jogo Finalizando algumas vezes e tudo mais Dourado também não estava tão mal, né? É óbvio que a gente espera mais do Dourado Mas o Dourado ontem também não tava mal Se entregando com raça É isso que importa Tá bom? Everton Ribeiro pra mim O cara do jogo disparado Mas é uma partida belíssima do Everton Ribeiro Jogou muito bem contra o Internacional ontem Mais uma vez jogando bem, né? Contra a Ponte Preta Quase fez um golaço ali de fora da área mais uma vez Mas acabou que a gente ficou no 0x0, né? Mas o importante de tudo é que a gente se classificou Vamos pras quartas de finais, né? A Ponte Preta ontem fechadinha A Ponte Preta também ontem jogou muito bem Mas a Ponte Preta tava com aquela proposta, né? De sair no contra-ataque nos erros do Flamengo E teve uma hora ali que quase conseguiu com aquela bola na trave Mas não conseguiu e o Mengão tá aí Nas quartas de finais, né? E tô muito feliz, cara Mas o importante de tudo é que a gente conseguiu a classificação, né? Tamo nas quartas de finais Lembrando que também Semana que vem a gente tem um jogo contra o Emelec no Maracanã Então eu acho que Mais ou menos ali O Barbieri também no último minuto do jogo Quis dar uma segurada, né? Na partida a gente tava vendo ali Quis dar uma segurada Já tava enrolando O time já não tava tão ofensivo mais, né? Nos finais ali, nos minutos finais do jogo Talvez é por causa da partida contra a Chapicoense E também Na partida contra o Emelec, né? Pra também não desgastar muitos jogadores Pro jogadores também não ficar Lesionados ou sentirem algum problema, entendeu? Então, talvez ontem No finalzinho ali do jogo Não sei quem reparou, mas eu reparei, né? Ele segurou um pouco Assim, a ofensividade do time Tava atacando, mas não tava atacando tanto, né? Até que no finalzinho ali O Flamengo chegou a ter A fazer, né? Certos perigos na área da Ponte Preta Mas não deu em nada A Jean-Lucas também, né? Entrou muito bem na partida no lugar do Giovani Eu acho que o Jean-Lucas Já tem que ser testado como titular É um jogador rápido É um jogador que Me agrada muito, né? E talvez Na próxima partida aí Contra a Chapicoense Eu, se eu fosse barbear Eu pensaria bem em colocar O Jean-Lucas como titular, tá bom? E bom, galera É só isso aí, né? Como eu disse no início do vídeo Flagiral TV Parceria firme com o Clito Assunto de Flamengo Pra quem quiser Se inscrever no meu canal O link tá aí na descrição, tá bom? Vai lá rapidinho Não vai demorar nada Então, se inscreva no canal Da Flagiral TV Se inscreva no canal Clito Assunto de Flamengo Deixe seu like Deixe seu like sinistro Se gostarem aqui do vídeo, tá bom? Ative o sininho da notificação Pra vocês estarem recebendo a notificação Onde vocês estiverem, tá bom? No notebook No celular Não importa E compartilhe o vídeo Com toda a nossa obra negra, tá bom? É isso aí, galera Tamo junto Saudação, obra negra Isso aqui é Flamengo